Bom dia, Guto. Bom dia, Milton. Bom dia, Léo. Bom dia, Milton. Vocês já decoraram a música que vocês vão cantar? Já tá na cachola. Tá na cachola. Tá firme. Pois é, eu tô perguntando nisso a propósito da palavra decorar, né? De onde ela vem? Sabe de onde surgiu? Não faço ideia. Pois é, interessante. Há muitos anos, né? Muito antigamente mesmo, acreditava-se que a sabedoria estava no coração, né? Os sentimentos eram guardados no coração, a memória, né? Isso, é claro, antes de descobrirem a função do cérebro. Então, decorar significava estar no coração, guardar no coração. Guardar no coração. Ou cordes, né? Vem do latim. Então, daí a palavra decorar, né? De coração. Interessante, né? Pois é, curioso, né? É, curioso. Coisas que às vezes a gente não sabe, né? E é muito interessante essa coisa de decorar. E talvez por isso o coração continua sendo o nosso órgão sensível, né? Não só do ponto de vista vital, mas também onde nós guardamos os sentimentos. É verdade. Bom dia. O Frutos da Terra está entrando em sua casa. Periquito tá roendo o coco da guarirola Chuvinha de novembro amadurece a gabirola Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga No cerrado é só sair e encher as mãos de pitanga Tengo a terra lá no mato No brazinho tem engar No campo tem corriola, murici e araçá Tem os pés de marmelada Depois que passa a vinguela Subindo pro cerradinho Mangava em uma macadela Guto e Léo viajando aí pelo Brasil afora Levando o sucesso de vocês pra fora de Goiás Pois é, firmando o golpe aí, né? Firmando o golpe Firmando o golpe Estava firme aí Escuta, os shows estão acontecendo? É isso aí, Hamilton A gente tá correndo atrás aí E da maneira que possível Agendando nossos shows aí Pois é, e pra contratar vocês? 9673-3807 E lembrando que tem que usar o 9 É 9-9-6-7-3-3-8-0-7 Exato, acrescentou o 9 Atrapalhou mais um pouquinho Novos fora, acaba o telefone É isso mesmo E as redes sociais? É isso mesmo É só digitar lá Guto e Léo Você vai encontrar a gente no YouTube No Facebook E daí por diante Twitter e todas as redes sociais É só digitar Guto e Léo E tá aí, depois que esses caboclo cantarem Vocês vão ver se querem contratar ou não Com certeza É isso mesmo O que vocês cantam agora? Vamos cantar uma música do grande goiano É o Doutor e o Caipira Doutor e o Caipira A música é impressionante, né? Modal A circunstância em que o goiano fez essa música Internado no hospital E foi assim, resultado de uma sabedoria impressionante Ele analisa a sabedoria do médico O conhecimento científico, né? E a sabedoria do caboclo, né? O sujeito lá da roça Uma letra linda, né? Linda, linda a letra Uma mensagem muito bonita, né? Com certeza Vamos então O Doutor e o Caipira Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me zango, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade, hoje é grande doutor Não tive estudos Minha escola foi trabalho Desbravando o meu sertão no interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci essa frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro O senhor se sentiria Como eu me sinto aqui nesse hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado Que sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato baerado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata burros e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também E agora, Léo, sei que vocês vão lembrar aí Um grande compositor, né? Que já virou saudade, né? Que é o Itamaracá Itamaracá Vamos fazer uma proposta Uma música de grande sucesso, né? E inclusive ela estará no nosso DVD Pois é, quem não lembra aí, né? Itamaracá e Zé Nilton Ah, tá no DVD de vocês Isso mesmo Já vai ser a música de trabalho nossa Vamos então, proposta Vou lhe dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero e não devo Não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga deste meu viver Vou pagar o preço que a vida cobra Para conservar este amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se a casa só tiver nos separar Vão ficar as marcas do amor esculpidas Morrerás por mim aonde estiver Morrerei por ti o resto da vida Não quero e não devo Não quero e não devo Sem ela sei que vou sofrer Será-se a mulher querida Amante e amiga deste meu viver Não quero e não devo Não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será-se a mulher querida Amante e amiga deste meu viver Bacalhau a gente não pesca Bacalhau a gente não pesca Compra E não é barato Mas você pode tirar um bom proveito dele Com uma ótima receita daqui a pouco Periquito tá roendo Coco da Guarirola Chuvinha de novembro Amadurece a Gabirola Passarinho voa os bandos Em cima do pé de manga No cerrado é só sair E encher as mãos de titã Nila Branco Prazer em receber você aqui de novo E Goiano pra cumprimentar Tem que apertar a mão né A gente tá tão pertinho Né Tudo bem Aqui o violeiro também Aí você fecha lá e cumprimenta Né o violonista Tudo bem Tudo bom Bom demais Bom demais né Bom demais né Dá conta né Dá conta Pode acrescentar Ô Nila tem uma música muito bonita Que você canta E que tem uma história também Muito bonita né Sim Ela envolve aí o cinema Envolve a nossa literatura Né Bernardo Ellis Eu queria que você contasse um pouquinho Da história dela Olha essa música se chama Contos de Lua Cheia E é uma música que eu fiz Pra um filme Um curta-metragem da Rosa Berardo Que é baseado num conto Do Bernardo Ellis Que é Romãozinho Eu fiz toda a trilha do curta Pra ela E essa música Eu gostei tanto assim Que me trouxe tantas lembranças Pra eu compor Eu tive que voltar no meu baú De emoções De lembranças Das noites Nas fazendas Que eu passava Com a minha família E aí Aquilo me causou Uma emoção Tão boa Assim Que eu resolvi Colocar essa música No meu DVD No meu CD E convidei Inclusive O Marcos Biancardini Que é um violeiro O nosso grande Marcos Biancardini Pra tocar comigo Ficou lindo Adorei Mas envolve tantos talentos Essa música Né Nila Eu queria abrir um parênteses Aqui Pra mandar um abraço Pra Rosa Berardo Há quanto tempo Não vejo a Rosa Rosa Berardo Mas culpa minha Porque é claro Ela tá aí Tá fazendo o seu trabalho Contribuindo E até é bom você viver Muito tempo Porque dá pra você Acompanhar A infância Da infância e maturidade De grandes artistas Que se revelaram Né Isso A Rosa começou cedo Né A Rosa começou cedo Ela é no programa Ubicultural Que foi antes Do Frutos da Terra Né É Entrevistava a Rosa Como fotógrafo Uma simpatia E um grande talento Grande talento Um abraço Rosa Quero te ver Vem aqui no programa Né E você vai cantar Então a música Que você fez Para o filme Isso Contos de lua cheia Contos de lua cheia Vamos lá Vamos lá Quando dei com os olhos No lugar Vi que ainda dava Pra voltar Daquele ermo E solidão Apaguei a luz Do lampião Pus-me a espreita Observar O véu da noite No sertão Então Eu ouvi passos No portão Vi muitas luzes Num clarão Ventos de morte Na escuridão Assim Que a luz do dia Irrompeu No horizonte Amanheceu Pus-me na estrada Sem olhar Voltar pra trás Pra nunca mais Voltar Pra nunca mais Voltar Então Eu ouvi passos No portão Vi muitas luzes Num clarão Ventos de morte Ventos de morte Na escuridão Assim que a luz do dia Irrompeu No horizonte Amanheceu Pus-me na estrada Sem olhar Pra trás Pra nunca mais Voltar Vão 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 Isso que é a viola, né Arthur? De Vila Lobos a Tião Carreiro Isso mesmo Justamente E você Navega por todos esses autores, né? Com certeza Do clássico Alcaipira, né? Alcaipira, né? Tião Carreiro Não Pode Faltar Na Viola De Ninguém, né? Um grande inspirador, sim Pra nós, violeiros Acho que pra todos os violeiros do Brasil E você tá preparando repertório Pra um CD novo, né Arthur? Isso mesmo Tamo aí com um projeto, né? Um trabalho que a gente tá fazendo aí Pra O final do ano, mais ou menos Ou início do ano que vem E Projeto de músicas inéditas Composições minhas E tá sendo um projeto bem bacana, viu? Pois é Olha, por muito que o som da viola seja bonito E é Mas ela sem o violão Fica viúva, né? Com certeza Tem que ter um acompanhamento Fala do seu violonista Bom, aqui tá o meu amigo No violão Meu parceiro Túlio César Músico Vai acompanhar no violão aí E o que que você canta agora, Arthur? Vamos fazer Chora Viola Chora Viola Pra dar ênfase a Tião Carreiro, né? Com certeza Eu não caio do cavalo Nem do burri, nem do gás Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca E eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo os pingos de orvaio Chora Viola Não como o gato por lebre Não troco o cipó por laço E eu não pulo de botina Não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mata Caprichei e dei um nó Meus amigos eu ajudo Inimigo eu tenho dó Chora Viola A lua é dona da noite E o sol é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantoria Mato a onça e bebo sangue Furo a terra e tiro o ouro Quem sabe aguenta a saudade Não aguenta desaforo Chora Viola Não durmo com o pé no chão Piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Quem não gosta de viola Que não põe o pé lá em casa A viola está tinindo O cantado tá de pé Quem não gosta de viola Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora Viola Muito bem Arthur Você mostrou aí Vila Lobos Tião Carreiro Mas tem também Renato Teixeira No seu repertório né Com certeza O grande compositor brasileiro né Da música popular e da música sertaneja Vamos mostrar? Vamos lá É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira e de ló Dessa vida Cumprida A só Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Que ilumina A mina escura E funda O trem da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Que ilumina A mina escura E funda O trem da minha vida O meu pai O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventura Descasei Descasei E funda O trem da minha vida E funda O trem da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa O trem da minha vida Aparecida Que ilumina A mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Pira por a nossa Senhora De Aparecida Que ilumina A mina escura e funda O trem Da minha vida Tengo a terra Lá no mar No Brasil Tenga No campo Tem Corriola Município E Araçá O bacalhau não é um peixe de água doce Que você pode encontrar facilmente Para criar um hábito de consumo É um peixe importado Logo, não é muito barato Daí você tirar o melhor proveito dele Em uma receita que seja bem saborosa O chefe Rafael Franz Ensina como preparar uma salada de bacalhau Com grão de bico Bom dia Rafael Bom dia Cheira Bom recebê-lo mais uma vez aqui na cozinha Obrigado pela oportunidade Tem sempre alguma coisa deliciosa Para ensinar para a gente E hoje é uma salada de bacalhau Muito simples Fácil de fazer gente Olha, nós já observamos aqui Que os ingredientes são fáceis de adquirir Muito fáceis de encontrar em qualquer lugar E a gente falou que o bacalhau é caro Mas não é bem assim Depende do bacalhau que você vai utilizar Depende do bacalhau Esse necessariamente não precisa ser o lombo do bacalhau Porque você vai fazer ele desfiado Isso Então você já pode escolher um bacalhau mais acessível Mais barato Exatamente Agora vamos explicar aqui Tem os falsos, né? Tem Que eles colocam o nome bacalhau Mas na verdade não é bacalhau Não é bacalhau Explica pra gente como é que é isso aí Hoje o pessoal está usando muito o nome tipo bacalhau Tipo bacalhau Esse aí já não é um bacalhau original Já não é original Então hoje no supermercado você encontra já tipo bacalhau Isso ajuda muito o consumidor Quando vai comprar E antigamente não tinha Hoje é uma exigência Hoje é uma exigência que eles tem que colocar tipo bacalhau Então quando você olhar tipo bacalhau Não é um bacalhau Então pra você conseguir um resultado de um prato saboroso Tem que escolher um bacalhau de boa qualidade Boa procedência, né? Exatamente E olhando a gente já sabe, né? É Você usou aqui ele já dessalgado? Dessalgado Dessalgado Mas se quiser a pessoa pode tirar Porque hoje a gente tem essa facilidade, né? Já comprar o bacalhau sem sal Sem sal Mas pode tirar também, despiar Pode, são dois dias E que você já cozinhou? Já cozinhei por 20 minutos Tá, e agora a gente vai fazer uma montagem É uma montagem É uma montagem E o grão de bico também já tá cozido Entendeu? É mais rápido que na panela de pressão É, porque ele é um pouquinho duro, né? Então na pressão você consegue o resultado mais rápido, né? Exatamente Bom, mas vamos passar os ingredientes, né? Vamos Estamos falando aqui da receita Vamos começar então Vamos sim O que você vai utilizar? 500 gramas de bacalhau desfiado 300 gramas de grão de bico cozido 4 tomates cereja cortado 100 ml de vinagre tinto 100 gramas de azeitona preta fatiada 150 ml de azeite extra virgem Gergelim a gosto Sal a gosto Pimenta do reino a gosto Salsinha picada a gosto E pra decorar, alface roxa Rafael, como é que você preparou esse bacalhau? Nós perguntamos aqui Mas eu não perguntei se você pôs algum tempero Não, ele é dessalgado E ele vai na panela Vai ferver por 20 minutos Com o vinagre tinto Ah, então aquele vinagre dos ingredientes É pra ferver o bacalhau Exatamente Ele vai junto na água E por que você coloca o vinagre? Pra tirar um pouco do cheiro do bucho Que é um pouco forte, né? Tá Bom, então nós podemos agora montar, né? A nossa salada Vamos montar E por onde você começa? Bem fácil Primeiro o bacalhau Aqui a gente tá vendo que é uma escolha de ingredientes, né Rafael? Pra dar certo Exatamente Porque não tem grau de dificuldade, né? É uma montagem Nenhum Muito fácil O azeite Azeite de boa qualidade, né? Extra virgem Pra ficar bem saboroso Azeitona preta O tomate cereja É, eu costumo dizer o seguinte Quando você coloca só coisa gostosa Como é que vai ficar ruim? É Não tem jeito Os ingredientes são bons Salsinha Salsinha, picadinha Bem fininho, né? Pimenta do reino Que é bom moer na hora O Rafael moeu aqui agora Pra gente mostrar, né? É na hora, sempre Sal pra acertar, por quê? Ele já deu um pouquinho, né? É E como o grão de bico também Ele vai tirar um pouco do sal Está pronta, Sheila? Pronta Agora é só montar, então Só montar agora Dá uma enfeitadinha, né? Porque a gente coloca com os olhos Então vamos montar Tchan, 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 tchan Bom, eu sou suspeita que eu adoro bacalhau E pelo que eu vi aqui Os ingredientes, o tempero Sempre bom usar um azeite de pouca qualidade Uhum Tem que falar? Porque nessa hora a gente só quer comer Porque está delicioso Adorei, Rafael Muito bom, né? E fácil de fazer Muito bom Gente, muito fácil de fazer Só não faz quem não quer Não, não tem desculpa Bacalhau hoje é muito fácil de adquirir Acessível, né? Porque a gente falou que é caro, mas caro relativamente Se você for comparar com outras carnes, né? E o resto dos ingredientes também são baratos, né? Todos são acessíveis Você não vai ter desculpa pra deixar de fazer Essa bela salada de bacalhau com grão de bico Que é muito saborosa Passa aí na sua casa Se tem dois capiaus que fazem uma falta danada pra gente São os irmãos Pena Branca e Chavantinho Estiveram aqui há 20 anos atrás Dois convidados muito especiais Que já nem são novidades aqui Porque são grandes frequentadores do nosso programa Pena Branca e Chavantinho O Deus sabe o oratório Onde o salve e o oratório Onde Deus tem namorado E ai, meu Deus Onde Deus tem namorado E ai, meu Deus E ai, meu Deus Onde mora o cálice verde Onde mora o cálice verde E a hoste é consagrado E ai, meu Deus E ai, meu Deus E a hoste é consagrada E ai, meu Deus E ai, meu Deus Da vara nasceu a flor E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria E Maria um salvador Oi, ai, meu Deus E Maria um salvador Ei, ai E os pés de marmelada Depois que passa Vinguela Subindo pro Serratinho Mangava em mamacabela Antônio Fernandes, desde o começo do programa Estou ali observando você fazendo a escultura Nosso pessoal registrando E acabou resultando nesse capial aqui O sujeito aqui picando fundo Antigamente usava pica Hoje não pica mais Canivete aí Mas olha, interessante que você é artista do barro Da escultura Da madeira Você é sanfoneiro Sanfoneiro É poeta Declamador Agora o que eu acho interessante de você É que você faz o homem de barro E não se considera a Deus É verdade Isso é verdade Agora o bom, Antônio É que você pega sempre essas figuras do sertanejo Isso influência da sua vivência na roça? É, a vivência minha foi a escola da roça Mineiro, né? Mineiro, uai, senhor Uai, né? Então já é mineiro mesmo fazendo pito, né? Aí eu fazendo pito O outro aqui com a peneira Olha aqui o fogãozinho O cachorro está quase comendo queijo Preocupado é com queijo aí, né? Porque o bichinho está chegando muito perto do queijo aí O pescador, né? Pescador O pescador está mais afim de tomar uma latrinha Pescar ele até não está muito aí, não E o outro ali está cortando a unha? Cortando a unha com canivete Você já veio no programa algumas vezes Há muito tempo, né? É, eu já gravei Mostrando suas esculturas Também fazendo um poema famoso Você tem vários, né? Tem vários Mas tem um que o pessoal pede sempre Que é o poema do P Ah, do P Você conseguiu juntar quantas palavras? São 500 no CD, né? Mas e nos shows por aí Eu falo muito mais coisinha Porque eu não ia pôr no CD, né? Tanta porcaria que eu... Quando eu vou fazer o show Deve me dar umas quase 600 Eu arranjo muita coisinha a mais, né? Mas na realidade O puro dele é 500 palavras Pode conferir no CD Pois é, Antônio Mas eu acho que não tem nem onde você buscar mais palavras Que começam com o P Para incorporar esse poema, né? Porque ele começou pequeno Foi crescendo, né? Não, na verdade eu comecei isso numa brincadeira de bar O colega vai falar mais em tal letra e tal E nós fizemos um trato que Quem começasse com a letra é só aquele E eu fui feliz, né? Peguei o T O P O P Quem pegou o X ou o T Ai, fez nada não Ficou parado com umas 10 palavras só Agora o P dá Ainda tem muito que ver por aí, viu? Empresado, parceiro Parceiro Que pronuncia o poema do P Então É com você Passeando por aí Parei perto do portão principal da pecuária E perguntei para o porteiro Eu posso passar para dentro, patrão? Pois não, primo Pode? Porém, primeiro paga para mim Ou passa por outra porta E pá daqui, pá dali Passa, não passa Paga, não paga Pintou um policial paisando por lá E perguntou Por que o problema, poeta? Pensei, pronto O pessoal da produção do programa Perguntou para mim Por que eu preferia a palavra P Pensei, problema E que pela pesquisa popular Podemos provar para o povão Que P Pronuncia poucos palavrões proibidos Por isso, prepara Porque eu passarei para vocês Punhado de palavra P Prezado público Primeiro eu peço permissão Para as pessoas presentes Para poder pronunciar Pequeno poema Pedido do povão Por isso, peço a palavra Porque Perante público Poucos poetas profissionais Passaram por aqui Pelo menos por enquanto Portanto, pretendo E prefiro palavras próprias Personalizadas Prestigiando a população Perseguida por uns poucos Parlamentares preguiçosos Paramos com política por aí Partirei para outro problema pior Pensei em pedir O primo Pedro Paulo Pereira Pinto Primeiro pintor Que pintou as paredes Das paróquias de Pilar Piracanjuba Petrolina Palmeiras Palmal Palminó Palmas Da prelazia Padre Pelágio Para esse pintor Pedirei o pincel Preto emprestado Para o papai Pintar A pastilheira Para o padeiro Por pequenos pedaços De pão picado E aproveitar a parte Da padaria Do padrinho Patota Que pensa em produzir Pudim Pandeló Pipoca de porvir Para a população Da periferia Principalmente Pessoas pobres Pintaremos uma placa Pedindo os pedreiros Que passam pela praça Principal A preservar E proteger os passarinhos Pardal, patativo, pintacife, periquito, papagaio, pavão, pica-pau, perdiz, pomba, pato, pinguim Puta que pariu Parece piada Peguei os passarinhos Pus na panela E preparei com pimenta Para paçoca No pilão Para as pescarias Os pescadores pescando Pegaram Piau Pintado Piraraca Pirarucu Pirósca Piampara Pacu Pacumã Papaterra Piramutaba Pirapitinga Peguei a peixarada E pus na peneira E peneirei Aproveitei pouca parte Peixinho pequeno Passei para a piscina Peixe pesado Preparei prato preferido Para o pessoal Pirão, por exemplo Peguei uma pinga Pitude Pirassununga Pinguei no papo Papiei por ali Panei um pito De pai do pai Ó, pitei Percebi um pisado Pensei Ah, é paca na picada Preparei o parabelo Pus porva no porveiro Puxei o pinguele E pá, pife Peguei porva Pegou na perna De um pescador Pulando a pinguele Para pescar no posto Pitanga Pior que eu parei na polícia Nem precisou da parte Eu presentei pessoalmente E por não poder pagar Para não ir preso Pelejei para um policial Que pintava por ali Para me proteger Perdi tempo Ele perdeu a paciência Me pegou pelo pescoço De pontapé Porrete e pescoção Para não piorar o problema Eu preferi ir preso Puseram eu perto Dos prisioneiros Perversos e perigosos Da penitenciária Pistoleiros profissionais Passei a pior privação Parecia pingusto Na porta do palácio Para não falar do putê Para não pegar a pena pesada Eu pensei Vou pular o paredão Do presídio Pendurei pela ponta De um parafuso Pregado na parede Pior que fui privilegiado Pulei de precata No pé por cima Por cima do parabriso De um passate preto Pifado parado por ali Passei para dentro De partida Ele pegou Pus primeiro Parti de preço Parei no porto Pirelo Pus petróleo Pus pneu Tudo perfeito Puxei o pau Fui parar em Petrolina Do Pernambuco Perto de Ponta Porã Lá pernoitei Posei na pensão Paulista do Paraíba Nem perguntei preço Porque não podia pagar Pedi apenas Para pendurar A pousada Um parceiro Primo do porteiro Do prédio Me passou para trás Pegou minha pasta Palitoz Pertence Pente Peruca Perfume E peneirou Era um pilantra Pior que eu pensava Que era boa pessoa Pela aparência Por ali eu tive pressa Peguei a pista principal Passando por Pelota Paraná Pulei o Paranaíba Para lá Passei em Pátios Paracatu Piracicaba Já estava perdido Por ali Pensei Vou passear Para outro país Peguei passagem Para o Paraguai Que passeando por lá Eu percebi Que Perereca Não pule palpou De nem porta de privada Paramos por aqui Porque se prolongar Perde a pureza Da poesia E passa a parecer Porcaria E se por acaso Pintar uma propaganda Por aí Precisar de um poeta Para participar do programa Pode me procurar Na P2 Que é P40 Pé da P16 Para cá Do Pitidog Do Pedrinho Poxa Eu pensei Que não parava Com tanta porcaria Palmas para o poeta Pessoal Por que parou? Almir Pessoa Prazer receber você Novamente aqui Nessa manhã de domingo Aqui na Fazenda Ponte Alta Então bom dia Né parceiro Bom dia Tudo bem? Tudo ótimo Graças a Deus Trouxe uma novidade Verdade Hoje eu vim Muito bem acompanhado Bem acompanhado Com certeza De muitas violas E muitas vozes É corda demais Rapaz Pois é Que beleza Você trouxe aqui A orquestra de violeiros Lá do Ivaco Exatamente E como é que é a composição Dessa orquestra? A composição Dessa orquestra É feita com alunos Que a gente vai escolhendo A dedo O pessoal que já está Um pouco já Um pouco não Bem evoluído Já na viola A gente vai trazendo Para perto É uma prática nova São todos alunos São todos alunos Mas nesse momento Amir Eu até aproveito Para agradecê-los Porque cada um Dá o seu tempo Então a gente Já coloca no outro patamar São todos violeiros São todos colaboradores Dessa ideia maravilhosa Que é de reunir a tropa E sair tocando viola Agora Essa orquestra Continua em formação Porque na medida Que vão entrando alunos E se tornando ápices Vão incorporando a orquestra Com certeza Com certeza Hoje nós pincelamos Um pouco assim Vocês veem aqui Que nós temos crianças Misturado com algumas crianças Que tem mais Um tempinho a mais De juventude Eu não vou dizer De mamando Que é do cano Mas de mamando Até Almir A escola está recebendo A escola é nova ainda Sim Nós estamos fazendo um ano Agora Novembro Exatamente E continua recebendo alunos É E pronto Agora O interesse pela viola É uma coisa impressionante Nos dias de hoje Com certeza A gente observa crianças Pessoal mais velho Interessado em Amilton Nós temos lá Por exemplo Para te ter uma Uma ideia Para o nosso telespectador Ter uma ideia A nossa aluna mais jovem Tem seis anos de idade E o nosso aluno Com mais tempo de juventude Tem oitenta e nove Então assim É uma gama Bem diversa Quase que eu podia falar Realmente de mamando Que é do cano Mas quem está com oitenta e nove Não está com a do cano Não, com certeza Eu até aproveito Seu Mendes O senhor está firme Bom demais E o que vocês vão tocar aqui Nós vamos tocar Do grande Ted Vieira A música Boiadeira Errante Boiadeira Errante Um clássico Não dá para falar O nome de cada um Uma orquestra de violeiros Do IVAP É isso aí Muito obrigado pelo espaço A vontade Valeu Eu tenho o hino De uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem a passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada O meu, meu reto Eu vou cortando a estrada 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 Deus te põe a virtude Eu vou cortando a estrada 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 Eu vou cortando a estrada